Eu vou utilizar duas latas de sardinha, aplicar tinta spray por dentro e por fora e deixar secar bem. No passo seguinte, eu vou pegar o zíper da mesma cor que eu pintei as latinhas e o EVA com glitter, também da mesma cor. E vou marcar a parte do meio aí pra cortar e colar o zíper. Utilize uma tesoura pequena para facilitar. Aí, aplico a cola quente ao redor desse corte e coloco o zíper. Faço isso em toda a extensão do EVA. No passo seguinte, eu vou colocar cola quente no EVA para grudar na latinha. É só colocar as duas latas bem juntinhas e aplicar o EVA. Faz isso em toda a extensão do EVA, grudando bem nas latinhas. Você pode também utilizar feltro, tecido, outros materiais. Agora, faça o acabamento na parte superior e inferior, também com EVA. Pode usar cola quente ou a cola de silicone para esse passo. E para dar um acabamento final, eu vou utilizar a passamanaria ao redor de toda essa borda aí do EVA. Pego uma florzinha de cetim, qualquer florzinha que você tiver aí em casa, e coloco na parte superior. Ficou um charme, né? Pode guardar moedas, agulhas e outros pequenos objetos. Você pode também vender para ganhar um dinheirinho extra. E aí Você pode também vender para ganhar um dinheirinho extra. E aí E aí O que é isso?